Olá, aqui quem fala é Michael Oliveira, sou especialista em vídeos e nesse episódio de hoje eu vou falar com você sobre música para os seus vídeos. É um tema muito complicado você colocar qualquer tipo de música. É óbvio que eu gostaria de colocar uma música bacana, um hit do momento, uma música da Beyoncé nos meus vídeos, só que tem o problema de direitos autorais e principalmente se você já trabalha com monetização dos seus vídeos, se você tiver algum vídeo seu com uma música de um terceiro, você pode perder toda a receita que você teria com esse vídeo ou pior, se esse terceiro falar assim, beleza, eu não quero que ninguém use as minhas músicas, o próprio YouTube vai dar um strike em você. Ele vai te dar três avisos e no terceiro aviso você pode ter o seu canal bloqueado para sempre. Então você não pode ter mais nada desse canal. Nesse canal todos os inscritos que você tiver, todos os vídeos que você postou, eles vão ser eliminados do YouTube. Então para você não correr esse risco, você precisa adquirir músicas com direitos de uso liberados ou ainda aquelas que são direitos que você compra para poder utilizar. Eu vou indicar aqui alguns sites para você, para você entender como é que você faz para comprar as músicas e utilizar os seus vídeos. Resista à tentação de baixar aquela música de graça, porque muitas das vezes o que pode acontecer é que a música está ali de graça como uma isca para você colocar no seu vídeo. E eu não sei se você sabe, mas o YouTube tem um sistema automático de verificação das músicas. Ele olha pela frequência do seu vídeo, do áudio do seu vídeo e ele identifica as músicas ali. Não é porque alguém vai lá e denuncia, ele encontra automaticamente. É um robozinho que navega em todos os vídeos do YouTube e encontra as músicas e vê de quem que é essa música. Então se eu tiver uma música e falar para o YouTube, YouTube, essa música com essa frequência é minha, podem acontecer duas situações. Eu posso dizer, YouTube, eu quero que você elimine esse áudio dessa música e aí a pessoa vai receber um primeiro aviso. Com três avisos desse, ela tem o canal banido. Ou ainda eu posso falar, YouTube, eu quero que você coloque monetização nesses vídeos para mim. Ou seja, tudo que for gerado de receita com propaganda nesses vídeos vem para mim. E aí o que acontece é que alguns caras malandros fazem o seguinte, eles colocam música de graça no YouTube, na internet geral, para a galera baixar e colocar nos vídeos. E aí depois ele simplesmente requer a monetização para eles desses vídeos. E aí a galera não sabe muito bem, acaba deixando e perde receita com o vídeo. No nosso caso, a gente vai trabalhar mais para a questão de não perder receita, mas sim de você não ter problemas com o seu canal no YouTube. Tá certo? Então eu vou te mostrar algumas opções aqui na internet que você vai utilizar para colocar músicas corretamente nos seus vídeos. e vou mostrar o que acontece quando você tem a notificação ali. Tá bom? Vamos lá então. Bom, eu estou aqui então no meu canal no YouTube. E a primeira coisa que as pessoas me perguntaram, né? Michael, onde é que você encontra essas músicas? Onde é que você consegue pegar essas músicas tão bacanas aí? Bom, então eu vou mostrar para você aqui um dos meus vídeos que tem música no fundo. Tá beleza? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bom? O Kikin fala, eu sou o Michael Oliveira. Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar... Esse era um vídeo, então esse aqui é um dos vídeos que eu coloquei e estou colocando várias músicas em vários vídeos. E ela deixa o vídeo mais dinâmico, mais bacana de assistir. Então o que você pode fazer? Primeiro dos lugares que você pode pesquisar é uma biblioteca do próprio YouTube. O link eu vou deixar, ele já está aqui. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para você já encontrar facilmente. Aqui ele tem vários tipos de vídeo, de música para você colocar nos seus vídeos. Vamos lá, vou mostrar algumas para vocês aqui. Muito ruim. Enfim, aqui você escolhe o tipo de instrumento que vai rolar para você pegar a música. Então, por exemplo, eu posso pegar músicas de violão. Então ele vai fazer uma lista de músicas com violão e ainda dá para separar, por exemplo, sei lá, vibrante. Violão, vibrante, ele vai separar essas músicas por categorias. Ok, não sei se tinha violão ali, mas enfim. Ó, aqui está legal. E aí é o seguinte, em algumas dessas músicas você tem que colocar o seguinte, ó. Você pode usar essa música para gerar receita no seu vídeo, mas você deve incluir a seguinte na descrição do seu vídeo. Você dá um CTRL-C aqui e CTRL-V, ou seja, o cara deixou você utilizar a música, mas ele quer que essa descrição aqui com os sites dele estejam ali. Então você simplesmente coloca isso no seu vídeo. E aí para baixar a música, basta você clicar aqui, fazer o download e baixar a música para fazer a sua edição e colocar a música no seu vídeo. Ok? Beleza? Se você não tiver problema com relação a isso, está ok. Aqui tem vários tipos diferentes de música. Bom, o que eu gosto de fazer é pegar alguns tipos de sentimentos, né, que você tem. Por exemplo, inspirado. Então ele vai trazer músicas e aí eu posso escolher ainda o instrumento que vai estar de inspiração. Então, cordas. Vamos ver aqui, vamos ver se tem algum legal aqui. Não, muito cinema. Vamos ver aqui. Ó, essa é uma música que dá para você utilizar no seu vídeo. Bem bacana, baixa o volume, deixa a sua voz bem mais alta do que a música e ela só no fundo para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Além disso aqui, dessa ferramenta, existem outras ferramentas, por exemplo, o Audio Jungle. Esse aqui é o campeão onde eu mais compro músicas. Primeiro que as músicas são de qualidade e também são músicas muito baratas de você comprar. As músicas em média aqui estão custando 19 dólares. Puxa, mas não dá para comprar várias de uma vez só. De repente seu orçamento é apertado, compra uma por mês ou duas por mês, tá? E aí você vai colocando, vai armazenando essas músicas aí para você utilizar no seu arsenal. É assim que eu faço. Eu também não compro horrores de músicas, mas eu gosto muito de utilizar músicas do Audio Jungle. E eu vou te mostrar aqui o que acontece. Vamos lá. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar Motivate. Ok? Vamos ver o que a gente tem aqui. E aí você pesquisa em inglês aqui pelos tipos de música, né? Por exemplo, vamos lá ouvir algumas aqui. Ok. Dá para ouvir aqui mesmo. Eu acabei apertando sem querer ali. Motivate número 2. Então você já vê que a qualidade da música é bem melhor, né? E não é tão cara. Eu posso colocar Inspirate. Inspirational. Cadê? Inspiring Music Inspirational. Está aqui. Vamos lá. E aí eu tenho algumas músicas. Inclusive essa eu comprei e utilizo em alguns dos meus vídeos. Então é só. Compra a música. Ela custa 19 dólares. Você paga no seu cartão de crédito ou PayPal. Bem tranquilo de fazer a compra. Agora, você pode falar. Michael, mas essas músicas são legais e tal e tal. Mas eu quero umas músicas melhores. O que tem ainda de opção? Aí, antes da gente passar para esse assunto. Quando você compra a música, você recebe a trilha da música em Wave. MP3. Wave tem a qualidade melhor. MP3. E você recebe um código. Que aí o que vai acontecer? Você vai subir o seu vídeo. O YouTube vai dizer. Opa, tem direito autoral aqui. Você vai pegar esse código. E você vai entrar com uma contestação. E vai colar esse código lá para o YouTube. E nada vai acontecer no seu vídeo. Não vai ter monetização. Você não vai ter nenhum tipo de problema com direitos autorais. Porque você comprou essa música. É a prova que você precisa para mostrar para o YouTube que você tem direito de utilizar essa música aí nos seus vídeos. Ok? Então, é muito importante. Então, quando você vê um site lá que tem música para baixar de graça e tal. Se tiver o código para você colocar no YouTube, beleza. Se não tiver, nem usa. Porque é furada. Você vai se arrepender amargamente. Eu tive vários vídeos meus que eu tive que tirar do ar. Alguns, inclusive, que estavam com visualizações de mais de 20 mil pessoas tinham visto os vídeos. Eu tive que perder aquelas visualizações porque o vídeo ficou sem áudio. Então, esse é um outro problema que você pode ter. Além disso, tem um site que eu acho muito bacana. que é o Premium Beat. Esse aqui tem umas músicas que são simplesmente incríveis. Amazing Musics são essas músicas desse site. Então, por exemplo, eu vou colocar só algumas aqui para você dar uma sacada no naipe das músicas. Vamos lá. Imagina você contando uma história com essa música. E aí ele foi lá e ele venceu e aí ele conseguiu superar todas as barreiras. Entende? Esse é o tipo de coisa que você tem que fazer. Escolher a música certa para o tipo de cena certa ou para a história certa que você vai contar. Então, o Premium Beat é bem bacana. As músicas aqui custam em torno de 49 dólares. Então, ou seja, é três vezes quase o preço das músicas do Audio Jungle. Aliás, duas vezes e meio, né? É o preço de uma música. Então, o dinheiro que você compra uma música top aqui, você compra duas lá no Audio Jungle. E aí você tem que escolher bem se vale a pena. Lógico que lá é mais carne de vaca. Muita gente tem as músicas que estão lá. Então, é interessante você ver se vale a pena. Agora, você pode ainda fazer uma pesquisa no Google por Royalty Free Music. Lembrando que você tem outros sites que vendem músicas e que oferecem algumas de presente. Por exemplo, esse iStock aqui. Então, você pode procurar músicas nesse site aqui. Áudio. Aqui, vamos lá. Músicas. Áudio, vamos lá. Palavra-chave. Inspirational. Inspiration. Vamos ver aqui. Áudio, buscar. E aí, vamos ver se tem alguma música legal. Você pode baixar e provavelmente esse site vai te dar o código para você utilizar, né? Vamos lá. Aquele vídeo que você quer contar uma história legal e aí ele conseguiu resolver os problemas dele e tal. Ou ele utilizou o produto, entendeu? Então, é muito legal utilizar música em áudios, tá? Mas enfim, não sei se isso aqui é grátis ou não. Dá para você entrar e procurar. Se você quiser encontrar músicas no próprio YouTube, você pode encontrar aqui. Quer ver? YouTube.com.br ou .com. E aí, você digita aqui Royalty Free Music. Royalty Free Music. E aí, tem vários canais aqui que vão te dar algumas músicas. Só lembrando que aí o risco é totalmente seu porque você pode ter problemas de pessoas que vão dizer que as músicas são delas e tal. Então, não é 100% recomendável, tá? No Copywriting Music. Eu já baixei algumas aqui que não deram problemas. Mas, por via das dúvidas, hoje eu estou mais temeroso, né? Lógico, meu canal está crescendo mais. E aí, eu tenho um pouco mais de receio de colocar qualquer tipo de conteúdo no meu canal. Então, a ideia é trabalhar sempre dentro das regras, né? Para não ter problema. Então, basicamente é isso. E aí, eu vou te mostrar agora o que acontece com uma música, tá? Um dos meus vídeos aqui, esse aqui, tem um conteúdo protegido de direitos autorais. O que o YouTube faz? Ele encontra a música dentro do meu vídeo. Esse aqui foi um vídeo que a gente fez o áudio e um dos trechos daquele áudio estava protegido por direitos autorais. Eu não sabia, eu tinha baixado essa música e não rolou. Não ficou tão legal, né? Olha só. Ele mostra exatamente o ponto aonde tem a música. Olha só. Aquele vídeo ensinando como dobrar uma manga de camisa. E hoje em dia, eu sei. E aí, o que eu posso fazer ainda? Eu posso remover a música e aí o vídeo inteiro vai ficar sem áudio ou enviar uma disputa. E é isso aqui que você vai ter que fazer colando o código. Como eu não tenho código, né? Aqui o YouTube pergunta, ó. Acredito que está a reivindicação, não é válida. Por quê? Tenho CD ou DVD e eu comprei a música online. Não estou vendendo vídeo, gerando receita com isso. Atribui crédito no vídeo. Você vai colocar aqui e aí você teria que escolher isso aqui. E aí, clica em continuar e aí você vai colar o código ali e aí resolve todos os seus problemas. Ok? Basicamente é isso que você vai ter que fazer para colocar músicas do jeito certo nos seus vídeos. Não vai baixar qualquer música de um CD ou qualquer MP3 que você baixou música aí que não vai dar certo. Você vai ter problemas sérios. Ok? Curtiu esse vídeo? Se você quiser ver mais vídeos como esse, basta você se inscrever nesse meu canal aqui no YouTube ou ainda entrar lá no meu site no michaeloliveira.com.br. Eu estou gravando vídeos todos os dias aqui para você. Então cada dia que você vier aqui vai ter um conteúdo novo para você. Tá certo? Um grande abraço do seu amigo Michael Oliveira e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais. Obrigado.